O número de eleitores cresceu 8,8% em 4 anos. Hoje Limeira tem 201.635 eleitores. Pode acontecer o segundo turno na cidade para a escolha de prefeito. São 4 candidatos a prefeito. Se nenhum deles tirar 50% mais um voto, terá o segundo turno. Será a primeira vez na história de Limeira que a decisão pode acontecer no segundo turno. A população se surpreendeu com a possibilidade. É uma boa porque o povo está meio... para escolher prefeito aqui está meio difícil. Acho que é bom, né? É bom porque a gente pode escolher a pessoa certa. Se isso acontecer, os eleitores devem voltar às urnas no dia 28 de outubro.